SALVE GALERA DO YOUTUBE E ae mano, filmeiro total? Ô louco mano, esqueci da abertura fi, nossa Não, mas esquenta não que é pra já mano, vou fazer agora, pera ai Ah meu Deus, como eu sou engraçado Aí Marcos, depois faz um vídeo sobre Capitão América e Guerra Civil Você ta de que lado, time Capitão América ou time Homem de Ferro? Então já que é tão importante pra vocês, na sinceridade Eu sou o time Capitão América Ah, bom saber que você me enganou todos esses tempos, viu? Falando que era time Homem de Ferro Me deu até um ferro de presente Não que eu te dou porque eu sou de filho de ferro Quer saber? Acabou tudo viu? Acabou tudo A treta toda é o que mano? É os amiguinho ali do Tony Stark Que é o Homem de Ferro E de ferro, ta ligado? Desce ai que tua mãe passa na roupa E desce ai mesmo Quando ele não ta sem Homem de Ferro, ele é gênio, playboy, bilionário, trilionário Porque treinário, ele é tanto nário que é aqueles números que tu não sabe nem falar o nome E na hora vaga é que compra dois latinhos Ta passando em sua rua o Homem de Ferro Compoaro de bicicleta, motor de geladeira e panela véia que você não usa mais Catuado de bicicleta, motor de geladeira e as panelas e faz uma armadura né Que é igual lá no primeiro filme mano, o cara tava com uma bateria véia de carro E um para-choque véia de chevette O cara fez uma armadura mano, de salvo voando Eu não consigo fazer nenhum avião de papel mano E é o time dele contra o time do Capitão América Que aliás mano, o homem lindo véi E o nome dele fi? Steve Rogers Se eu fosse uma mulher eu dava uns pega forte nesse cara só por causa do nome Pode ter cara, até bonito mano Mas se tiver os nomes Astrogildo Raimundo Nonato Afonso Não é a mesma coisa mano O cara é bonito, se chama Steve Rogers E sem falar que ele é o Capitão América véia Que joga o frizz lá, que volta do nada Que até hoje eu quero entender mano, o bicho joga um frizz bom desse tamanho assim ó Tá lá de boa no Whatsapp Do nada só vê o disco voltando Opa Pois é Quem se importa com a lógica mano? Ele se chama Steve Rogers Mano esses dias eu tava tentando assistir os Vingadores mano Só tentando né mano Que em casa tem um problema com minha mãe Que ela comprou a televisão Não foi pra assistir mano, foi pra ficar ouvindo Quer que eu assista esse programa aí fi? Nossa, qual o programa de velho? Só ver aqueles velho que tá bem velho já Bem velho mesmo, que vai morrendo Nossa fi Aí sim Que foi que mudou de canal aí? Foi eu mãe, a senhora não tá nem vendo Eu não tô vendo mais, eu tô escutando Rapidinho, só um pouquinho Bota no meu canal Caminho Só sabe sujar Só sabe sujar em definir os meus canals Que né, que eu quero é TV pra ouvir Nossa ideia fi, quer ouvir alguma coisa? Compre um rádio mano Mas como eu tava dizendo Eu sou do lado do Capitão América porque ele é humilde mano Diferente do Homem de Ferro né mano Que já nasceu e foi num berço de ouro E pra piorar ele ainda joga na cara Um homem grande com armadura Se isso você é o que? Gênio, bilionário, playboy e filantrofa E eu tenho uma parada comigo mano Que quando eu vejo uma situação no filme Eu tento imaginar essa mesma situação Mas na vida real Pessoal, deixa eu falar aí rapidão Boa pessoal, na moral mesmo Deixa o picolé aqui falar Tá se achando engraçadão né Porque a gente não faz stand-up Quem é tu pra ficar tirando a galera do fundão? Playboy, aluno destaque, as mina me quer Gabaritei o Enem e ganhou só letrando E eu me chamo Steve Roger Pivete da escola no meu tempo? Eles não gostavam dos moleque metidos não fi Tem que levar na zoeira Ele é da zoeira Mas não precisa jogar na cara fi Pô, uma vez na sala de aula Eu soletrei janela com G mano Soletrei janela pra nós G-A-N-L-A Pior que eu errei E meus amigos me defendeu Falando que eu tava certo mano Então é por isso que eu sou do time Capitão América? Ele é do lado dos amigos mano E eu acho isso muito daora fi Porque eu já perdi as contas o tanto de vez Que eu já causei na escola com os amigos Principalmente quando eu ia na direção fi Resolvi alguma coisa Nossa, dava maior medão fi Eu bato e tu fala Quem? Tá doido é fi? Eu que bato e tu fala doido Que mimo? Eu bato e tu fala? Ah, que que nós tínhamos falado lá na sala? Que eu bati e tu falava Nós resolvesse no zero então Se vira agora tu fala tá? E amigo pra desmentir a história fi? Eu lembro uma vez mano Que eu cabulei aula pra vim pra casa assistir desenho Tem umas véia que é amiga da minha mãe Que elas acho que ficou véia Só pra ficar observando as pessoas na rua Que acho que não faz mais nada da vida mano Viu eu vindo embora mano E quando ela encontrou com minha mãe Ela falou tudo fi E ela já sabia que eu tinha cabulado aula mesmo Ela só queria me pegar na mentira entendeu? Jorginho vem cá rapidinho O Marcos foi pra escola hoje? Foi tio Ele foi pra escola hoje Então qual foi o lanche hoje Jorginho? Foi canjica tio Nossa eu tomei uma surra meu deus mano Na moral tá marcado até hoje fi Eu não sabia qual era o lanche mano Por isso que eu tava falando que era arroz com frango Pra ele confirmar pra bater mano Ele falou foi um lanche de verdade Voltando pra história aqui Uma coisa que eu aprendi há muito tempo mano É que se você quer acabar com a briga em gangue Você tem que eliminar primeiro o líder da gangue entendeu? Quem é o líder mano? O homem de ferro mano E como elimina o ferro? Cê acha mesmo que essa pistola de água vai me afetar? Minha armadura foi super planejada pra resistir a todo tipo de situação Ai da tela azul mano e a armadura enferruja e ele morre de tetano Genial mano Mano, ele é o Steve Rogers, tudo que ele faz vai acontecer mano, vocês não tão entendendo Vê se fosse o Astro Gildo, se ia acontecer alguma coisa Mas se caso também quiser ir atrás dos outros, tem aquele novato lá, o Pantera Negra Isso não precisa nem dos Vingadores, nem de ninguém pra resolver mano, só cata o celular Alô, controle de animais, né, que tem uma Pantera que tá solta aqui, ela tá louca ó Tem como vocês vim buscar ela aqui não? Você é negra? É negra, é hã? É negra Aproveita e passa no vizinho que ele cria passarinho legal ó Mas independente dos outros da equipe do Homem de Ferro, só tem uma pessoa ali no meio que me chamou atenção A Viúva Negra A Viúva Negra tá no meio da equipe lá O que que ela tá fazendo ali, pelo amor de Deus mano? Não, e sem falar que ela não tem habilidade nenhuma fi Idade não tem habilidade Eu sou perito em artes marciais Eu já joguei capoeira com pésão de ouro Eu sou a bicha piruleta Mano, a galera voa, véi Solta raio Raio pelos olhos Solta teia Para bala Igual mata muriçoca Mano, assim ó Acho que a única habilidade que ela tem é de adestrar o Hulk Imagina, tá mó quebra pau Os cara vai lá pra longe e precisa da ajuda dela pra adestrar o Hulk Corre pra cá agora aqui que o Hulk tá louco Ó o bicho vindo, véi Ó o bicho vindo, véi Eita, aguentei rapidinho que eu já tô chegando Só vou pegar o buzão aqui Enfim galera, isso foi mais um vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado E caso gostou, clique no botão gostei aqui embaixo Que vai dar aquela moral Bora ver bater 100 mil likes nesse vídeo E se você também é do time Capitão América Mano, use nas redes sociais aí a hashtag Time Capitão América Bora ver essa hashtag estourar aí, mano Na moral Deixa aí nos comentários, mano Me diz o que você achou do vídeo Se você gostou, se identificou Que eu leio a maioria dos comentários Se você é novo no canal, mano Clique no botão inscreva-se aqui no canto Veja o último vídeo que saiu aí semana passada, mano Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Um abraço e um abraço Tchau Um abraço e um abraço e um abraço e um abraço